Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou no meu pitaial, vou fazer um vídeo para os meus amigos pitaeiros e para todo mundo que interessar na cultura da pitaia, mostrar que existe nos pés de pitaia os cladóide macho e cladóide fêmea. Esse aqui é um cladóide macho, está vendo? A ponta é bem grossa. Enquanto que lá em cima, ele solta o broto e todos são cladóide fêmea, que é a pontinha triangular. Enquanto que os cladóide macho, está vendo? É este. Os triangular é fêmea, triangular, triangular, triangular. Esse aqui é macho, olha lá, um cladóide macho. Esse aqui é um cladóide fêmea. E olha lá, só para vocês verem. Essas aqui são todas a polpa vermelha. Fiquei para vocês esse vídeo sobre cladóide macho e cladóide fêmea. Cladóide macho, ponta grossa. Cladóide fêmea, ponta fininha triangular.